Música Alguns sem terra, sem teto, sem água, sem comida. Muitos sem rumo. No Brasil ainda vivem, ou melhor, sobrevivem, 16 milhões de pessoas que têm renda per capita de até R$ 70 ao mês, ou seja, pouco mais de R$ 2 por dia. Nos últimos anos, é bem verdade, o Brasil investiu como nunca em políticas sociais. Demos passos importantes para a superação da miséria. 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza absoluta e 36 milhões entraram na classe média. Apesar disso, ainda é necessário esforços do governo e da sociedade para romper barreiras sociais, políticas, econômicas e culturais que segregam pessoas e regiões. Debater passos necessários para apagar do nosso mapa a linha da pobreza extrema é favorecer o acesso de todos aos direitos fundamentais e aos serviços públicos. É defender a garantia de renda, o investimento em capacitação para o trabalho, a inclusão no mercado produtivo. É pensar em estratégias que promovam cidadania por um país melhor e mais justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre a superação da miséria no Brasil. Para essa conversa convidamos André Luzzi, que é coordenador-geral da Ação Cidadania contra a Fome e a Miséria. Elias David Souza, vice-presidente da FETAESP, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo. E Maria José de Lima Aragão Alita, coordenadora do Cresande, que é o Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional Josué de Castro. Sejam todos muito bem-vindos. A pobreza extrema no Brasil tem várias faces com necessidades bastante diferentes. O Plano Brasil Sem Miséria, uma das marcas do governo atual, além da ampliação e aperfeiçoamento dos programas, como o Bolsa Família, o Brasil Alfabetizado, a Estratégia Saúde da Família, o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, entre outros, prevê também políticas diferenciadas para o campo e para a cidade. Na opinião de vocês, a criação de novos programas e ajustes nas iniciativas já existentes são suficientes para atingir o objetivo da superação da miséria? Bem-vindos de novo. O que a gente tem que fazer? Vou começar com as moças, porque todos aqui somos cavaleiros, certo? Lita, posso chamar de Lita? Pode, com certeza. Então, Lita, por favor, o que temos já é suficiente? O que precisamos? Como superar a miséria? Bom, está longe de ser suficiente. Na verdade, é um processo. E esse processo tem que ser aperfeiçoado a cada dia. Se já fosse suficiente pelos investimentos que já se teve, então talvez a gente não teria hoje ainda esse número de 16 milhões de brasileiros que estão nessa linha de extrema miséria e comunidade. Segundo um dos estudos, algo em torno de 16 milhões. Agora, o fato de ser uma prioridade, até uma marca do governo federal, uma marca do governo Dilma, o Brasil sem miséria, isso ajuda? Ou, enfim, isso tem feito avançar? Quer dizer, essa política, essa questão de ser uma prioridade do Estado brasileiro e dos últimos governos no Brasil fez avançar em várias direções. Se estimava, 8 anos atrás, 10 anos atrás, algo em torno de 32 milhões. Não é isso? Sim. Bom, na verdade, é óbvio que é fundamental. Isso está pautado aí no governo brasileiro. Agora, a gente sabe que, na prática, as ações acontecem nas localidades. Se as localidades, seja o poder público, a sociedade civil, não trouxer isso de uma forma prioritária, então a gente continua com esse grande déficit que é o que está acontecendo hoje. No meu entendimento, acredito que tem duas questões a discutirmos quando estamos analisando esse tema. Um deles é entender as causas da miséria. Nós temos hoje um modelo de desenvolvimento econômico que causa a exclusão, que produz a fome. Produz miséria. Produz miséria. Então, nós temos uma outra vertente que é a criação de programas, serviços que tentam mitigar os efeitos desse modelo de desenvolvimento. Então, em um certo momento, estamos falando de uma certa perversidade existente e não podemos nos furtar disso. E um certo paradoxo, né? Um paradoxo, né? Porque você tem uma forma de desenvolvimento econômico e social de muitas décadas do Brasil, e não só no Brasil, né? Em boa parte do mundo. E, ao mesmo tempo, a hora que você tenta mitigar isso, você está trabalhando nos sintomas sem atuar mais diretamente nas causas desse problema. Exatamente. Então, o nosso esforço, e nessas trajetórias da ação da cidadania, todas as proposituras que o Betinho colocava, é tentarmos... Betinho, sociólogo, né? Se você não sabe, que morreu alguns anos atrás, mas que foi um dos principais protagonistas, ou iniciais pioneiros dessa luta contra a fome no Brasil. Então, o nosso maior esforço é conseguir articular as ações emergenciais e as ações estruturantes. E o que hoje nós vemos nos últimos oito anos de governo do presidente Lula e agora... Só para entender, ações emergenciais e estruturantes que possam resolver... O que são cada uma delas? As emergenciais são aquelas em que as pessoas necessitam de um socorro, porque elas precisam garantir uma estratégia de sobrevivência, precisam de alimentação saudável, e as estruturantes são aquelas que mexem na forma como se organiza um modelo de desenvolvimento econômico e social. Então, essas duas, como a gente brinca, é consertar a roda do carro com o carro andando. Então, nós não podemos parar. Nós temos que pensar como atender essa população, que está numa situação limite, e como conseguir fazer que as discussões no macroeconomia possam olhar essa realidade das diferentes comunidades no Brasil como um todo. Elias, entra na conversa aí. Doutor, eu já vou um pouco na linha da produção. Nós, o Brasil hoje, produz, é campeão de produção de alimentos. No mundo, hoje, só a produção de grãos daria para sustentar toda a população do mundo, só em grãos. Agora, no Brasil, a agricultura familiar, hoje, ela é responsável por 70% da produção de alimentos. Agora, o grande entrave que a gente tem deparado em todas as partes do Brasil é a questão da distribuição desses alimentos. E isso passa por um problema estrutural muito grande, desde a locomoção de estradas, a forma de transportar. E isso não tem sido uma política que tem levado essa questão a sério. Então, a gente produz, mas na hora de distribuir, só no primeiro transporte que é feito, 30% dos alimentos são jogados fora. Por diversos motivos, estradas ruins, equipamentos de transporte, por exemplo, as caixas, não se melhorou ainda. Uma carreta que transporta produto que sai caindo na estrada, derramando, isso está jogando o produto fora. E também a forma da população em si de estar consumindo produtos, vamos dizer assim, mais in natura. Hoje, todo mundo, a indústria... A população não tem esse hábito, não tem essa cultura. Sim, a indústria leva você a consumir um produto mais enlatado, um produto que passa pela indústria e isso custa caro. Esse é um diferencial também que a gente depara na questão da fome. E às vezes qualidade também, né? Sim, qualidade. É, porque a gente vê em pesquisas, enfim, em vários estudos, que embora isso em alguns lugares esteja mudando e tal, mas que às vezes a qualidade, às vezes a questão da... Se o Brasil tem superado a questão da fome, né? Fome extrema, não da miséria, mas da fome. Mas ainda que tenha conseguido uma parte da população ter condição de se alimentar em quantidade, digamos assim, suficiente, a qualidade muitas vezes deixa super a desejar, né? A gente come mal muitas vezes. Com certeza. Isso também traz aí a diminuição do consumo. Agora, uma coisa que infraciona muito o preço dos alimentos é o fracionamento. Parece que é muito bonito você ter um negocinho, um sarcezinho desse tamanho de açúcar, né? Então, vai no supermercado e você compra uma latinha bem pequena com peixe. Quanto mais você fraciona os alimentos, mais eles se tornam caros e difíceis da população consumir. Inclusive, você gera mais lixo, mais difícil do descarte, etc. É interessante, Elias, pensarmos. O modelo capitalista, ele não prevê sobras, né? Ele é um modelo em que busca o ganho máximo. Então, quando todas as vezes que a gente fala do combate ao desperdício, você acusa as más rodovias, você acusa a perda no frete. E aí eu fico pensando, será que os capitalistas perderiam alguma coisa? Ou será que isso não está ocultando um outro ganho que a gente não sabe muito bem aonde está? Porque se fosse para racionalizar o máximo de ganhos, eles não deixariam isso acontecer. Fariam investimentos, parcerias públicas e privadas para consertar. Então, os capitalistas sabem onde eles podem maximizar os ganhos. Então, é de uma necessidade de manter uma produção da exclusão e da miséria. E é nisso que a gente tem que conseguir inserir uma discussão. Porque senão fica uma discussão apenas que o governo não faz a parte dele. Mas aonde que se insere essa trama de posições? Então, André, Elias, eu queria entrar nessa conversa, porque o Elias trouxe a conversa para um lado da questão, né? A superação da miséria passa por questões de segurança alimentar, portanto, pela qualidade do alimento, pela distribuição, pelo acesso, etc. E trouxe algumas questões, André está pontuando. E eu tenho a impressão que, de novo, a gente cai num campo, seja estrutural e estruturante, mas da cultura. Porque, de certa maneira, a nossa indústria, a indústria capitalista, e o mercado consumidor e o mercado capitalista, se organizou nessa última fase, pelo menos, a partir da fase industrial, em torno de uma competição que passa pela propaganda, aquilo que, classicamente, chamar fetiche, né? Colocar, embalar uma coisa de maneira a torná-la desejável pelo consumidor, gerando necessidades de consumo que, muitas vezes, nem existem e tal. Então, a questão da embalagem, do fracionamento, ela vem junto com uma história da sofisticação, da exclusividade, da beleza, até do não desperdício, não sei, então você come, não vai estragar, tal. Do valor agregado. Do valor agregado. Então, você vai gerando, vai ficando mais caro, os capitalistas lucram mais dessa maneira. E, claro, eles poderiam, se a gente tivesse uma cultura de consumo a granel, gastar muito menos com embalagem, com não sei o que lá, mas eles perderiam em, hoje, eles perderiam em competitividade, porque ninguém compra a granel. Agora, se mudar a cultura, a gente está indo para uma coisa de esgotamento dos nossos recursos naturais, buscando sustentabilidade. Então, talvez essa cultura comece a mudar, não é isso? É, por isso o aspecto de segurança alimentar e nutricional, que é um dos eixos do atual plano Brasil Sem Miséria, o que nós precisamos fortalecer são os sistemas locais de segurança alimentar. Aproximar o produtor do consumidor para evitar os grandes deslocamentos. Imagina só um produto que sai de Manaus, ter que vir para São Paulo, para depois voltar para Manaus, por conta de uma centralização dos espaços de abastecimento no país. Então, criar espaços de aproximação desses produtores, criar mecanismos de reutilização das quebras de excedentes, como, por exemplo, os bancos de alimentos, como nós vemos em muitas cidades aqui no ABC e em Diadema. Temos exemplos interessantes de acompanhar essa política. e também feiras, feiras de economia solidária, feira que aproxime o produtor. E aí nós possamos fazer uma nova economia com base nos saberes locais e na forma de inserção de toda a população nessa cadeia produtiva, consumidores, produtores. Uma coisa que você falou, Feira, por exemplo, uma das coisas que você tinha como vender o produto, e hoje ela vem sobrevivendo, mas precisava ter um incentivo maior, era a feira livre, que a feira livre o produto está chegando ali, não tem um custo alto de embalagem, e você leva aquele produto para casa. Então, a feira livre é uma coisa que devagarinho... Feira livre nas cidades, nos grandes centros, ela foi perdendo espaço para os mercados, para os supermercados. Ela está viva hoje. Está viva, sim, ela é viva. Mas nós poderíamos ter muito mais oportunidade de vender os produtos. Como também, eu me lembro quando eu era bem criança, o meu avô morava na capital de São Paulo, o óleo que se vendia, as pessoas levavam uma garrafa. Era um tambor de 200 litros. Você levava a garrafa de vidro e o cara... Bombeava, enchia um litro. Isso valia até para o leite, para outras... Sim. Correto. Aliás, para as bebidas, né? Hoje está voltando com os retornáveis, mas a gente passou anos sem os retornáveis. Hoje, garrafas de vidro para certas bebidas alcoólicas ou refrigerantes, enfim, de você levar o litro e substituir o outro litro, mas tem que deixar o vasilhame, né? Correto. O André tem razão quando ele fala da questão do capitalismo, de estar... Não perde, né? Só que a única... A única que a gente já observou é que quem paga a conta é o consumidor final, né? Por exemplo, se tem um cházinho de açúcar desse tamanho e eu só uso a metade, para o meu café, com certeza a outra metade vai para o lixo, mas quem pagou sou eu. Mas o lucro já está garantido. Sim. Eu queria que a Alita falasse sobre isso, senão ela vai falar um pouquinho nesse bloco. Pois é. Bom, na verdade, aí acho que pegando até um pouco dessa questão da agricultura familiar, né? E aí pegando o que você colocou, da qualidade também, né? E a gente percebe que, além disso que você falou, da questão do desperdício, existe essa falta de assistência técnica, né? Mas também, ao mesmo tempo, a agricultura familiar, ela não está literalmente preconizada numa agricultura agroecológica, né? A gente vem também, mesmo nas feiras livres, hoje a gente fala que a gente tem produtos de primeira qualidade. Mas se a gente for ver um pouco a origem desses produtos, também a gente está comendo mais veneno do que o próprio, né? Então, eu estou achando que eu estou comendo uma fruta, uma verdura, que estão me alimentando adequadamente, com qualidade daquele produto. Agrotóxicos, é disso que você está falando. Isso, agrotóxicos, isso. Então, eu acho que tem, na verdade, é um conjunto, né? Isso que o André falou do combate ao desperdício, eu acho que é isso. Não só lá, mas nas nossas casas também. Se a gente for ver no dia a dia, seja o sachezinho, mas às vezes até os produtos, mas eu vou comer a couve, por exemplo, eu jogo o talo fora. Então, o desperdício, ele está desde a produção até lá na ponta do consumo. Está na cadeia inteira, né? Está em toda a cadeia produtiva, da produção até o consumo. Então, eu acho que... E, com certeza, parte dessa questão cultural. Ou seja, nós temos que enfrentar as nossas misérias culturais também. Também. Sejam aquelas do capitalismo, quanto dos hábitos, dos costumes. Eu preciso fazer um rápido intervalo, mas já já a gente volta. Não sai daí.